Muito bem, meio-dia, 42 minutos em Santa Catarina e a gente vai falar agora de um novo sistema de alerta da Defesa Civil, que vai ser testado hoje, hein, na cidade de Blumenau. É pra lá que a gente vai agora, então, com a repórter Isabela. A Isabela já tá com a gente? Tá aqui, voltando com a gente. Como é que vai funcionar esse sistema, hein? Não é pra alertar todo mundo que vai acontecer alguma coisa de grave, né? Mas é só uma simulação, é isso? E isso, Alexandra, nesse primeiro momento é apenas uma simulação, vai ser hoje a partir das 3 até 13 e meia da tarde aqui na cidade de Blumenau e todo celular que estiver conectado em uma rede de 4 ou 5G vai receber esse alerta, mas vale deixar, né, o lembrete de que é apenas um teste por parte desse projeto piloto da Defesa Civil. Ele vai ser um alerta sonoro que vai se sobressair sobre qualquer aplicativo que a pessoa esteja usando no celular ou também, se não estiver no celular no momento, ele fica ali trazendo esse alerta sonoro pra pessoa olhar o dispositivo dela. A Defesa Civil, ele colocou o nome nesse aplicativo de Defesa Civil Alerta e tem como objetivo aperfeiçoar o sistema aí de avisos para desastre, mas são para desastres que sejam considerados de risco extremo ou severo na cidade. Segundo a Defesa Civil Nacional, que foi responsável por todo esse projeto, esse sistema, ele deve funcionar da seguinte forma quando ele realmente, né, for aprovado, quando ele começar a sair dessa fase de teste, né, um aviso sonoro e vibratório, ele aparecerá nos celulares e deve estar acima de qualquer aplicativo, de qualquer atividade, ligação, qualquer coisa que o usuário estiver fazendo ali no telefone dele. E a mensagem, ela só vai sumir, só vai ser ocultada quando a pessoa confirmar, apertar um botão e confirmar que leu aquele recado, aquele alerta emitido pela Defesa Civil. Essa demonstração, ela faz parte de um projeto piloto a nível nacional. Esse novo sistema, vale lembrar que ele não vai substituir o que já existe por parte da Defesa Civil, que são alertas por SMS, por WhatsApp, no próprio site da Defesa Civil, nas redes sociais, ele vem como um a mais, né, como uma forma de melhorar e complementar esses alertas que a gente já recebe, né, mas normalmente a gente procura esses alertas, a gente tem que ir atrás, né, nas redes sociais, se cadastrar em WhatsApp, né, e receber esse SMS também. Esse novo projeto, ele não precisa fazer nada, o usuário não precisa fazer nada, ele já vem para qualquer pessoa que esteja numa cidade, que tem algum desastre, que esteja por vir depois que esse projeto piloto, ele for realmente aprovado. Neste momento, que é um teste, apenas 11 municípios em todo o Brasil que estão recebendo. Em Santa Catarina, por exemplo, só duas cidades, Blumenau e também a cidade de Gaspar. Esse teste, ele vai ter uma duração de 30 dias, então isso pode acontecer em outros momentos também, mas a primeira fase começa hoje, entre 13 e 3h30 da tarde. Para a gente ter noção das outras cidades brasileiras, que também estão recebendo esse teste ao mesmo tempo hoje, em Rio Grande do Sul, tem Mussum e Roca Salles, em Rio de Janeiro, Angra dos Reis e Petrópolis, Indianápolis e Minas Gerais, Cachoeira do Itapemirim no Espírito Santo, São Sebastião em São Paulo e Morretes e União da Vitória no estado do Paraná. Essas foram as 11 cidades selecionadas pela Defesa Civil Nacional para este primeiro momento de teste, né. Então, a partir de hoje, entre 13 e 3h30 da tarde, vai acontecer, para quem estiver conectado no 4 ou no 5G e vale lembrar que é só um teste, né. Ninguém precisa ficar assustado e vem como uma forma de aperfeiçoar aí os sistemas que já existem por parte da Defesa Civil, porque dessa maneira ninguém precisa ir atrás da informação se estiver acontecendo alguma situação, risco de desastre severo ou exagerado, né, como coloca a Defesa Civil, ele vem direto no celular sem que a pessoa precise fazer nada, né. Já vem ali, já alerta e a pessoa fica ciente do que está acontecendo na sua cidade. Então, a partir de hoje, a gente já começa a perceber esse teste aqui na cidade, Alexandre. Tá certo, Isabela. Obrigado, então, pelo alerta, hein. Obrigado, ótimo dia de trabalho e bom fim de semana para você também.